Fernando da Costa, a atual assunto, onde responde a declaração do deputado PLP Francisco de Vaz Conselhos e a Média Online Balon, em que a gente tem que falar sobre o crime e o desafio jurista de estudar essa lei. No jurista, a gente tem que falar sobre o crime, o crime de um crime, o crime de um elemento que a gente tem que falar sobre a expressão e o sentimento no ano em relação à situação e à condição de casal em Rassouro. Nunes Fernando da Costa, o seu deputado Vaz Conselhos, a atual intervenção para a declaração Ruma, tem que colocar o código penal no local de declaração. Depois, a gente tem que interpretar. Também é que o senhor deputado Francisco de Vaz Conselhos pode interpretar cada casal que a gente tem que falar sobre o crime. Jurista Nemos afirma, cidadão ida labele usan e analusia atu qualifica qualquer acto ida katak, crime hodikriminaliza emma mai belok e código penal. Jurista Nemos afirma, cidadão ida labele usan e analusia atu qualifica qualquer acto ida katak, crime hodikriminaliza emma. Jurista Nemos afirma, cidadão ida labele usan e analusia atu qualifica o crime. Jurista Nemos afirma, cidadão ida labele usan e analusia atu qualifica o crime. O que é que o deputado se trata? O que é que o deputado se trata? O deputado se trata? O deputado se trata para não ser muito. E são os advogados. O deputado se trata de criminalizar. Não há nada. O jurista precisa estudar, ou o deputado se trata de que o deputado se trata. O que é que a esperança é que Ele é deficiente, matando ato, que nunca vai ter o código penal, mas não é melhor que ele compreenda que não vai sair, que acredita que se sair de matando para esse tipo de crime que vai decriminalizar. Deficiente. Quando ele vai decriminalizar, ele não vai ter o artigo 14 do código penal, imputação de suscetivos. E a plenária, segundo Lorenzo Noura Sengito Fulangne, deputado Olinda considera ato penor, laia lógica ato contesiba inang no amang, tamba deta ato selo-kos. Nunei, ele considera que não se politiza deta o amor do governo. Nunei, o presidente do Parlamento Nacional, anexico Guterres Ateteng, ato kazal, nape ato penor oang de crime, não tem que halar investigação. Enquanto liu se reportagem badak, nape EGEMEN FOSA e Domingo Kalang, com a bestoria moris kazal Rosalito de Jesus, no selo imaculada, nape ato penor oang ato selo-kos, tamba deta laia osang ato selo-kos. Felicita Borges, Jaime dos Santos, EGEMEN.